Atenção galera de Goiânia, estou aqui para convidar você para o melhor evento do ano, a festa dos youtubers com Authentic Games. Vai ser nesse domingo, dia 17, então acompanha aí. Um dos maiores fenômenos da internet ao vivo, Authentic Games, festa dos youtubers, no comando de Marco Túlio, dia 17 de dezembro, domingo às 16 horas, no Teatro Rio Vermelho. Informações 982602369.